Música Meu nome é Iranides Fagun, sua irmã mais velha, a filha mais velha dessa família, e chegamos em Rondonópolis logo depois que as irmãs aqui estavam já localizadas, já num ambiente melhor, porque as irmãs tiveram um ranchinho no início, a escola, e eu já cheguei, já pelo ano 52, vindo da fazenda, e já iniciei minhas aulas, já comecei no colégio das irmãs, um colégio novo, tudo muito simples, salas, nesse momento, o número de salas era bem menor, mas eu fiz os primeiros anos, primeiro ano, segundo ano, quando foi o terceiro ano, meu pai achou por bem que nós fôssemos para o internato de Fátima, São Lourenço, que tinha as irmãs lá, e que já era bem conhecido. Nessa época eu fui admirando e gostando, e gostando, né, e pensei comigo que era o meu jeito, né, de eu, né, fazer a minha caminhada de vida. Claro que em Fátima eu fiquei até aquele curso de admissão, que vocês não passaram por isso, que era como que um vestibular para entrar no ginásio, né, que era muito exigente naquela época. Então nós fazíamos a admissão e depois vinhamos para Rondonópolis, que estava começando o curso de magistério naquela época, né. Então eu fiz o magistério, o primeiro, o primeiro que nós chamávamos, primeiro ciclo e o segundo ciclo, né, que já preparava as pessoas para serem professoras. Eu me lembro até de uma irmã que foi uma das pioneiras, né, que já veio como irmã lá do sul, mas que ela se tornou a nossa, diríamos assim, a nossa superior aqui, né, em Mãe Tereza Maragone. E ela conta muito essa história de Rondonópolis, porque ela chegou como adulta, né, e ela diz que o marechal Rondon, que, né, pacificava também os índios e assim por diante, né, e a instalação, como é que é, dos fios... É, isso mesmo, né. Então, ele dizia assim, eu sempre pensei de fazer de Rondonópolis uma cidade ali na beira do Rio Vermelho, a partir daí. Mas nunca consegui, mas no momento que chegaram as irmãs, a coisa, né, floresceu e foi desenvolvendo e se tornando a grande cidade de Rondonópolis, né. Então, Rondonópolis cresceu ao redor do Colégio Sagrado Coração, ao redor, que eu digo, né, pela influência que o colégio teve, né. As irmãs, as irmãs catequistas franciscanas, né. Que hoje estamos ali, né, no colégio, né, no Sagrado Coração. Nós temos a presença forte das irmãs ali na Casa Provincial, que é a sede de nossa província, ali bem na frente da Casa do Bispo, né. Ali é a sede de nossa província, né. Na verdade, a gente era criança, né, Mas o estudo que a gente vai fazendo depois, a gente vai sentindo e percebendo a importância desse homem, né. Um alemão que vem para essas regiões missionárias, sem nada, saindo do primeiro mundo para cá, né. Mas ele tem uma visão ampla. Ele se preocupou muito pelas questões religiosas, pela questão da educação, né. Como ele estava aqui já no início, sempre se preocupava em ter um terreno, né, para construir uma capela e ao mesmo tempo construir umas salas de aula. Não era colégios, mas duas, três salinhas, uma salinha. A escola mista daquela época, né, tudo estudava, tudo junto, primeiro, segundo, terceiro, né. Então ele sempre se preocupou com isso. Um homem dinâmico, né, Ele era jovem ainda, não jovezinho, mas já, né, com certa maturidade. Não é bem por isso que ele soube fazer desse momento, desse município, uma história bonita para o povo, né, realmente. Então, pelo interior que ele andava, na nossa região aqui, sempre tinha salas de aula, né. Certamente ele ia atrás, procurava, descobria jeito, né, para que... Imagina, um alemão que, né, eles tinham muita clareza da formação, da educação, ele se preocupava de um município que está nascendo, né, e queria implantar, então, essa realidade nova, né, cultural. Então ele foi, a gente pode dizer que ele foi um dos grandes responsáveis pela formação educacional. Educacional. Depois, claro, que se ajuntou com os prefeitos, né, né. Ontem, quando eu almoçava com o Elita, a Mariene, e a gente dizia, né, os primeiros prefeitos, o bispo aí, como eles faziam também um trabalho de muita unidade junto, né, se fortaleciam, se uniam nessa luta em favor do povo de Rondonópolis, né, que hoje é esse povo trabalhador, esse povo, né, bonito que nós temos aqui, né, um povo que enfrentou as barreiras e que construiu essa história que nós temos aqui. As origens, as origens de Rondonópolis, então, é uma origem pacífica, religiosa, uma formação educacional muito grande. Muito grande, né, nessa época também tinham os indígenas que passavam por aqui, muito forte, e por isso a nossa presença também nas aldeias, né, é muito, nós temos a irmã Maria Alceme, que ficou, morou com os indígenas bororos 25 anos. Ela só saiu depois que já tinham professores indígenas para as escolas delas, né. Então, acho que é um trabalho, assim, realmente muito importante, né. Claro que era um trabalho difícil, né, não era fácil tudo isso, na pobreza, na simplicidade, não tinha recurso nenhum, né, mas quando tem cabeça, né, vai tentando administrar da melhor forma. Então, eu agradeço essa oportunidade, abraço o povo de Rondonópolis, né, E logo mais nós temos o quê? A celebração dos 60 e poucos anos de Rondonópolis, né. Então, um povo batalhador, um povo trabalhador, um povo que, né, que luta, que busca, que quer, né, fazer sua história. Né, e eu abraço esse povo que sou filha dessa terra, desse povo, dessa gente. Apoio, CETEC e São Lucas, faça cursos com quem tem 22 anos de experiência, faça CETEC e São Lucas. Lote, 28 anos, líder de recapagens de pneus. Pão doce pão, pra nós, fazer pão é coisa de família. Instalção e acessórios automativos, agora também com recuperação de parabrisas. Mundial Sucção e Solo, protegendo o meio ambiente, 9984-1272.